Música A comissão especial para o acompanhamento dos alagamentos que ocorrem no município de Santa Maria esteve nos locais afetados pelas fortes chuvas. Foram visitados os bairros Parque Pinheiro Machado, Tancredo Neves, Boi Morto e Vila Prado. Hoje a comissão de alagamentos da Câmara dos Vereadores estivemos em vários locais da cidade, principalmente aqui no bairro Tancredo Neves, aqui na Avenida Maranhão, onde a gente constatou que ali a tubulação está completamente entupida e a questão também do invalitamento da rua precisa urgentemente do desaceramento da valeta que pode evacuar a água até a faixa da BR-287 e assim evitar mais alagamentos naquela região. Também estivemos na localidade do Boi Morto, na Picadinha, onde 36 famílias quando chove ficam totalmente alagadas. A gente verificou os problemas que tem naquela região, que é a questão do desaceramento do rio, invalitamento. Também estivemos aqui na Vila Prado, na Rua das Laranjeiras, onde a gente constatou juntamente com a comissão que faz presente o vereador Marião Mortari, vereadora Selita, na questão que aqui na Rua das Laranjeiras, quando chove ela inunda totalmente, virando mar d'água. Aqui as bocas de lobos estão entupidas. E também a questão é que tem que colocar outra tubulação de dois metros para que se resolva o problema aqui nessa região da Vila Prado. A nossa comissão está fazendo um levantamento em toda a cidade nessa questão de alagamentos. Vamos fazer um relatório e iremos mandar para o prefeito municipal, Jorge Passobon. Através das visitas, busque-se atualizar o mapa dos alagamentos no município e, após a entrega do relatório da comissão, fiscalizar e cobrar ações do Poder Executivo.